A reforma política continua entre os principais debates do país, numa semana que pode ser decisiva, já que está terminando o prazo. Hoje nós temos essa discussão transferida em parte aqui para São Paulo. Tiago Muniz acompanhou o evento, né Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. O relator da reforma política na Câmara admite que mudanças estruturais no sistema eleitoral ficam só para 2020 ou ainda para 2022. Vicente Cândido deu essa declaração nesta segunda-feira durante um seminário promovido por um jornal na Zona Norte de São Paulo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve colocar em votação nesta semana a PEC das mudanças no sistema eleitoral, mesmo não havendo consenso entre os parlamentares. Vicente Cândido afirma que, independentemente do resultado, o eleitor não deve esperar mudanças estruturais, pelo menos não por agora. Reforma política, reforma tributária, reformas estruturantes da Previdência ou trabalhista não se faz de uma noite por dia. E um dos erros que o Congresso Nacional tenha cometido nesse período é querer adotar sempre o princípio da anterioridade. Então, vamos fazer reforma política para a eleição seguinte, tem que implementar tudo na eleição seguinte, tem que ser um ano antes, tem que estar tudo promulgado ou sancionado. Mas isso é um indicador que, mudanças estruturais, nós temos que ter mais paciência com a democracia e até paciência com esse Congresso, que talvez a única coisa que unifica o Congresso Nacional é que todo mundo quer se reeleger. A Câmara deve decidir também sobre a criação de um fundo de financiamento de campanha atualmente orçado em R$ 3,6 bilhões. O senador pelo PSDB do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, acredita que essa proposta não passa pela Câmara Alta do Parlamento. Esse fundo nasceu morto, esse fundo partidário de R$ 3,5 bilhões, isso não passa no Senado, isso não tem pé e não tem cabeça, isso não é uma bufetada na face da população brasileira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral também esteve presente ao evento. Gilmar Mendes defendeu uma alteração no tipo de financiamento, sem explicitar, porém, o modelo que prefere. Gilmar Mendes diz que a proibição de recursos privados na eleição passada levou a uma proliferação de laranjas. Na reação que se fez ao sistema de financiamento e a todos esses escândalos ligados à Lava Jato, o que nós respondemos? Qual a resposta que nós demos? Proibição do financiamento das corporações. Qual foi a realidade? Dados do TSE. 750 mil doadores nas eleições de 2016. Pelo menos 300 mil não teriam capacidade financeira. Então, tudo indica que aqui já estamos vivendo o fenômeno das interpostas pessoas. Isso numa eleição municipal, do uso de laranjas para a doação. O presidente da Câmara dos Deputados defende um financiamento eleitoral misto, público e privado. Rodrigo Maia reconhece que a colocação de um patamar fixo na Constituição causou uma reação forte da sociedade. Certamente um valor fixo na Constituição gerou uma reação forte, correta da sociedade. Eu acho que tirando o valor e torcendo para que o Senado possa avançar no financiamento privado, porque eu acho que esse é o caminho correto. Nós temos um sistema misto já no Brasil, como tem na Alemanha, de financiamento. Só que tem que tomar cuidado para o público não ganhar muito espaço em relação ao privado. É sempre melhor que o privado estimule os valores do público, como é na Alemanha. A PEC da Reforma Política está na pauta de votação do Plenário da Câmara para esta terça-feira. É necessário o apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados para que a proposta seja encaminhada ao Senado. Denise, só ressaltar um outro ponto também, o presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes, fez uma defesa explícita aí no discurso que fez de um modelo semipresidencialista para o Brasil. Isso não está em discussão agora nessa pauta de reforma política, na PEC da Reforma Política que está sendo implementada. Mas ele fez aí a defesa desse modelo que contemplaria a figura de um presidente da República eleito em eleições gerais e também um primeiro-ministro que seria aí eleito pelos parlamentares a partir da formação de maiorias dentro das casas num modelo semelhante ao que a gente observa na França principalmente e em Portugal, onde convivem as figuras do presidente da República e de um primeiro-ministro. Gilmar Mendes defendeu que esse modelo deve ser pensado para o Brasil porque aqui, segundo ele, já se observa uma influência muito grande dos parlamentares dentro de um governo, no que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. Ele até, por mais que esse sistema parlamentarista já tenha sido rechaçado em duas oportunidades em votação popular, a última delas no plebiscito de 1993, o presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes, fez questão de defender essa proposta, como eu disse, não é uma proposta que está na discussão da PEC da Reforma Política, mas em meio a esse seminário ele fez questão de, no finalzinho ali, dedicar algum tempo a essa defesa. O que é fato, Denise, é que nós temos aí a votação de uma reforma política, sempre se falou de uma reforma política como uma grande esperança, uma grande motivação de que as coisas pudessem mudar no nosso próprio sistema, mas como reconhece o próprio relator da proposta na casa, nós teremos aí uma reforma bem aquém do que se esperava e com a esperança de que em 2020 ou 2022 se planeje algo maior. É, Tiago, fica evidente que eles estão na correria para aprovar essa reforma política, para se garantir para as eleições de 2018, tanto em relação a recursos para as campanhas, esse fundo que teve uma repercussão para lá de negativa na sociedade, e depois alguns mecanismos que também podem garantir espaço para os mesmos, né? Sim. E até essa ideia de Gilmar Mendes já se falou na possibilidade de acabar com a figura do vice-presidente, mas quando o Congresso escolhe, por exemplo, a Câmara, quando escolhe o presidente, já sabe que ele seria o substituto, tanto que quando há viagens que tem aqui no Brasil e nessa coisa de um substituir o outro temporariamente, é o presidente da Câmara que assume quando não se tem um vice agora. Como não temos agora, né? Não temos, já não tivemos em outras ocasiões também, outros casos de impeachment, né? E até por morte que tivemos vices-presidentes. Então vamos ver o que vai sair disso tudo, né? É, porque na verdade, essa proposta vai ser votada sem consenso, não há exatamente um consenso se é distrital puro, distritão, distrital misto. A ideia, inclusive, é que na votação de amanhã possa se atrelar a qualquer modelo que seja aprovado para 2018 e em 2022, você já tem a previsão do voto distrital misto. O que é fato é que, na verdade, parece muitas vezes, Denise, que todos esses termos são utilizados até para confundir a população, mas a gente tenta explicar, na medida do possível, do que se trata a cada coisa. Nós temos discutido aqui na programação da Jovem Pan e tentamos trazer aí o que se é que vai sair alguma coisa de fato. É, e a população deve ficar muito atenta, né, Thiago? Quando você pega de surpresa e não cair em armadilhas que eles podem estar estabelecendo agora para garantir esse espaço nas eleições de 2018. Mas não é fácil, né, Denise? É difícil acompanhar. É complicado, a gente se embaralha, de vez em quando, com esse excesso de termos, de mudanças, de regras e tudo mais, mas a eleição de 2018 vai ser fundamental para definir um caminho melhor para o país. Inclusive, do ponto de vista econômico, que vai sobrar muita coisa de ajuste para o próximo governo. Sem dúvida. É isso.